Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies documentárias, independente de sua apresentação física ou características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou privada no exercício de seus encargos legais ou em função das suas atividades e preservados ou depositados para preservação por aquela entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de suas funções, para política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em virtude do valor informativo dos dados neles contidos. Arquivo é um ou conjuntos de documentos, seja qual for sua data, sua forma e suporte físico, acumulados em um processo natural por um pessoa ou instituição pública ou privada no transcurso de sua gestão, conservação, respeitando aquela ordem, para servir como testemunho e informação para a pessoa ou instituição que os produz, para o cidadão ou para servir de fontes de história. Sem dúvida, a memória é um dimensão inerente ao campo arquivístico, mas os arquivos não são apenas lugares de memória. A memória no espaço arquivístico só é ativada, porém, se em tais lugares de memória forem gerenciados também lugares de informação, onde esta não é apenas ordenada, mas também transferida. Se a memória não é neutra, muito menos a informação. Enquanto lugares de informação espaços, às vezes virtuais, caracterizados pelo fluxo informacional que os arquivos se configuram hoje provocando redimensionamento na arquivologia. Estes redimensionamento colidem frontalmente com uma arquivologia entendida como uma disciplina auxiliar da história. Neste caso, este arquivista se encontraria na história, e não na arquivologia, os seus corpos teórico. Arquivologia seria, quando muito, um método. A produção e gestão de um website passam, neste contexto, a ser uma das estratégias potencialmente mais eficazes de difusão dos arquivos. O website de uma instituição arquivística é um instrumento de prestação de serviços dinâmico e atualizável. Um website deste tipo é, antes de tudo, um serviço de informação. Conceber e gerenciar o website do arquivo como serviço de informação Conceber e gerenciar o website do arquivo como serviço de informação significa abordá-lo como um espaço virtual que favoreça, a distintos tipos de usos e usuários, o acesso às informações sobre a instituição, sobre seus serviços, sobre acervos, sobre as diversas formas de acesso, etc. A internet é um recurso de enorme potencial para ampliação de serviços aos usuários dos arquivos, tal como outras tecnologias de informação, a internet é um caixa preta a ser aberta para que seus recursos sejam explorados. O país tem a infraestrutura básica para tal e, subparâmetros arquivísticos, torna-se premente explorar todas as possibilidades disponíveis. A transferência da informação arquivística é um tema pouco evidente na Arquivologia como questão teórica As abordagens no campo arquivísticos enfatizam o acesso aos arquivos, porém nem sempre incluindo usuários como sujeito do processo. O conceito de acesso arquivísticos expressa a possibilidade de consulta aos documento, no que diz respeito às questões legais e intelectuais, tais como existência de pesquisa. As transferência da informação não se limita à entrega da informação solicitada ao usuário. Trata-se de um processo que inclui a comunicação com ele, transmitindo informação que serão incorporados como conhecimento. A transferência de informação arquivística tem início no recebimento, porém inclui todas as fases do tratamento, até a divulgação do seu conteúdo. Um aspecto importante nesse transmissão é o seu aproveitamento pelo usuário, ainda que se considere a parcela inerente de incerteza ligada ao uso efetivo da informação transferida. Os geradores e usuários têm igual importância para a efetivação desse processo. A necessidade de aumentar a integração dos produtores e usuários se faz detrimento do receptor da informação. Deve-se deslocar o foco, de modo que o receptor da informação tenha mais espaço nesse cenário. A indeterminação do usuário de um arquivo público dificulta demasiadamente essa tarefa, já que pode ser qualquer pessoa, resultando em um conjunto extremamente heterogêneo e, por esse motivo, nem sempre fácil de ser atendido em suas demandas. A transferência da informação pressupõe a transformação do homem a partir da informação transmitida e incorporada em conhecimento. Esse é um requisito ao Desenvolvimento humano no plano individual e coletivo. A ciência da informação, em seu caráter interdisciplinar, tem acolhido as reflexões em torno da informação arquivística e vem contribuindo para o seu desenvolvimento. As especificidades da informação contida nos arquivos sugerem, por outro lado, elemento adicionais aos estudos sobre usos e usuários. Amém. Amém. E aí